Opa, firmeza rapaziada, como é que é, vocês estão de boa? Salve pra geral que tá assistindo nosso rolê aí no canal Hoje eu tô pra fazer um vídeo um pouco diferente aqui Na pista onde eu treino, porém sem moto Faz muito tempo que eu não faço um vídeo assim aqui, galera A última vez que eu fiz foi na rifa da CB300 Pra quem não conhece a CB300, se liga na fotinha dela aí, ó Eu coloco a foto dela, galera, mesmo quem já conhece Porque tem muito inscrito que chegou agora no canal E se você não é inscrito, já fortalece na inscrição já Fica por dentro, que aqui é o canal do Grau, o Will Stunt Tudo junto e misturado E agora é o seguinte, rapaziada, eu quero compartilhar com vocês Uma parada sinistra que aconteceu comigo E eu tenho certeza que vocês fazem parte dessa história Eu acho que é por conta do nosso trabalho que a gente faz na internet Que a gente teve a oportunidade de viver isso E que eu vou viver e quero que vocês acompanhem Então, eu vim aqui agradecer geral Se liga no que vai rolar, galera Eu vou pra China Vocês tá ligado o que é isso, galera? É isso mesmo, mano Eu tô partindo agora, nesse domingo Pra China Eu vou passar lá quase um mês Eu vou trabalhar E isso tá acontecendo Por conta de um casal De amigos, de rede social Eu nunca tive contato físico com eles Vou ter ainda O Daniel e a Lígia Eles são pilotos aqui do Rio de Janeiro E o Daniel hoje, ele anda de CB1000R, galera Tá uma foto dele andando aí, ó E a Lígia recentemente pegou aí Uma Kawasaki Que era da Stunt Race Lá do Pitico E eles torcem o cabo também Então já pega um recado aí, ó Do Daniel e da Lígia Que tá fazendo essa parada acontecer comigo aí E nós vamos lá representar Vocês podem ter certeza E aí galera do canal do Wagner Silva Pra quem não me conhece Eu sou o Daniel Ferreira E eu sou a Lígia Martins E nós somos pilotos profissionais De Willing e Stunt E há alguns anos já Nós trabalhamos pra marca Pra empresa Benelli Uma marca italiana Centenária Infelizmente ela não tem aqui no Brasil Mas ela está aí por toda a Europa Ásia Aqui na América do Sul também Vários países E desde 2015 Que a gente começou um trabalho com ela Hoje nós nos tornamos Pilotos oficiais da marca Qualquer mídia, comercial, show Eles contratam a gente E dessa vez Eles deram a oportunidade pra gente De poder escolher um piloto Pra o nosso próximo trabalho Lá na China Essa será a nossa quinta vez Já no país E estamos muito felizes De poder levar um piloto brasileiro Com a gente Então Chegamos quem? Nesse cara aí Wagner Silva É isso aí galera A gente escolheu ele Porque a gente acompanha ele Há muito tempo E nota assim Que ele é uma pessoa muito humilde Dedica demais ao esporte Está sempre treinando por amor E também sempre está ajudando Os outros pilotos E sem falar que pilota demais A gente É um piloto assim Excelente É isso aí galera Pra quem acompanha aí Vocês Como a gente Que acompanha Somos fãs do trabalho dele Ele faz um trabalho Incrível O que ele faz Para outros pilotos Eu não vejo outros pilotos Fazendo De querer ajudar Passar o WhatsApp E dica É rifa É tudo Se precisar Ele está aí Então Fiquem ligados aí Nas minhas redes sociais Que é o Daniel Stunt No Instagram A Ligia Ligia Stunt E também do Wagner Silva Wagner Silva Freestyle Que nós vamos postar Tudo sobre essa viagem Nós não vamos Dar um passo lá Sem largar uma história Para trás É muita coisa Nós vamos poder mostrar Outras não Porque são lançamentos São coisas Vamos ter que esperar Um pouquinho Mas vamos mostrar De tudo As curiosidades Do país A viagem daqui Para lá Que já É incrível E também A culinária Tudo E qualquer dúvida Qualquer coisa Que vocês quiserem Que a gente Mostre lá É só mandar uma mensagem Para a gente Perguntar Que nós vamos ter O prazer De esclarecer Mostrar tudo Como vai ser isso lá É isso aí galera Acompanha a gente Lá nas redes sociais Tamo junto Abração A Benelli Para vocês entenderem O que é Tipo assim Tem a Yamaha Que faz a Factor Faz a Phaser Faz a Lander Aí tem a Honda Faz a CB300 A Titan 160 Faz a Hornet Aí tem a Benelli A Benelli Ela faz As motos Da linha de produção Dela lá Que eu não sei Quais são E a minha função Vai ser o seguinte Fazer situações Cenas Que eles vão gravar Para poder lançar O vídeo de lançamento Da motoca Lá na China Então eu não sei Exatamente o que eu vou fazer Lá galera Eu sei que eu vou andar de moto E eu passei aqui Para agradecer a vocês Geral Que acompanham nosso rolê E dizer que Logo eu estou de volta A gente vai acelerar A SRED 750 Que é o nosso brinquedo De agora Se você ainda não sabe Tem muito vídeo aqui Do canal Da preparação dela Como ela veio Esse cara aqui Também é um cara Que a galera conhece no canal Vem Raider Vamos Esse cara aqui O meu cachorro É o Raider Uma das partes tristes É deixar minha esposa E deixar ele Ali ó Todo dia eu tenho que dar um rolê Com ele galera E ele É fantástico Gosta de brincar demais É um molecão Carentão Né Raider Rapaziada Aí eu vou fazer o possível Para estar trazendo vídeo Para vocês aqui no canal Assim Não vou falar diariamente Tá Mas Um dia sim Um dia não Do meu dia a dia Lá na China Não só A parte do que eu estou fazendo Lá com as motocas Mas andando por lá Que vocês não estão ligados A partir do momento Que eu pisei no aeroporto É tudo novo para mim E eu vou ter que Me esforçar bastante Para gravar de dia Nos intervalos do trabalho Editar à noite Trazer para vocês Só que vai ter um outro jeito De vocês ver tudo isso E ficar por dentro Antes mesmo de eu colocar no canal Ou se porventura Eu ficar bem atarefado E não conseguir colocar no canal Lá no meu Instagram Então aquele lance De ficar fazendo store Eu vou fazer diariamente Então se você não segue Eu vou mostrar aqui agora Segue lá Wagner Silva Underline Freestyle É esse aqui rapaziada Então rapaziada É nóis que tá Fica ligado no canal E eu vou trazer muito vídeo louco ainda Se liga que esse cara aqui Tá atormentando meu Para jogar o pauzinho para ele Eu saí de perto Finge que nem tô vendo Ele pega Ele coloca aqui Aí ele vai E dá aquela abaixadinha Quer ver? Ó Colocou no meu pé Ó lá Agora ele dá aquela abaixadinha Tipo vai caçar Você quer isso aqui malucão? Então vai lá pegar Vai Ele gosta que joga Não tem jeito E aí brother? Você vai ficar aí escondido no mato? No mato A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL